Renasci foi das cinzas das guerreiras, pela mesma missão que me desfez Ver meu corpo no chão mais uma vez, reforçando o poder da terra santa Pois quem queima em seu solo depois planta, dá lugar pra raiz vingar sua fruta Que a floresta e a mata tão na luta, se curando na voz da benzedeira Minhas vestes emulambes, as feiticeiras, são as mesmas que hoje chamam puta Ontem desci no ponto ao meio-dia, contramão me parecia Na cabeça a mesma reza, Deus que não seja hoje o meu dia Faço a prece, o passo aperta, meu corpo é minha pressa Ouviu-se um grito agudo engolido no centro da cidade E na periferia, quantas? Quem? O sangue derramado e o corpo no chão Guria Por ser só mais uma guria, quando a noite virar dia, nem vai dar manchete Nem vai dar manchete Amanhã a covardia vai ser só mais uma que mede, mede e insulta Vai filho da puta! Marinho quis de jantar eu Tira meus tracos, ele mesmo me comeu De novo a pátria puta me traiu E eu que sigo de cadela no cio De cadela no cio No cio No cio E eu corro Pra onde eu não sei Socorro Sou eu Dessa vez Eu corro Pra onde eu não sei Socorro Sou eu Dessa vez Hoje me peguei fugindo E era breu e o sol te lindo Lá vai a marionete Nada que hoje dê manchete ainda se escuta A roupa era curta, ela merecia O batom vermelho, o pote de vadia Prova o decote, fé em fundo corte Morte lenta ao ventre forte Eu as vezes mudo meu caminho Quando eu vejo que um homem vem em minha direção Não sei se vem de rosa ou espinho Isso é um tapa ou carinho ou bendito ou agressão E se mudasse esse ponto de vista E o falho fosse a vítima O que o povo ia falar Trocando assim o foco da história Tirando do homem a glória De mandar nesse lugar Socorro Eu tô no mato sem cachorro Ou eu mato ou eu morro E ninguém vai me julgar E foda-se se me rasgar a roupa Te arranco, palco a boca E dá dor pra tu chupar Pra ver Como é severo teu veneno Eu faço tudo pequeno E Deus permita me vingar E Deus permita me vingar E eu vou pra onde eu não sei Socorro Sou eu dessa vez E eu vou pra onde eu não sei Socorro Sou eu dessa vez Morreu na contramão Atrapalhando só a luz Acordizou no meio do passeio público Morreu na contramão Como se fosse uma máquina Seus olhos embotados de cimento Ela feriu Amor daquela vez Como se fosse uma vítima Amor daquela vez Como se fosse uma máquina Amor daquela vez